Uma das avenidas mais famosas de São João del Rey, ponto de encontro e cenário de atividades físicas para muitas pessoas. Assim é a leite de Castro. Contudo, um problema vem incomodando a população. O lixo está sendo colocado em local impróprio pelos moradores, que nem sempre respeitam o horário correto para depositar os materiais que devem ser recolhidos. Atrativo para animais que espalham ainda mais o lixo. Impasse para todos os que passam pelo local, repleto de sujeira e mau cheiro. E a TV Campos de Minas está de olho vivo.